Não encontrares, não será de um amor, viver é o bem maior que sempre quis. Como sempre quis, sentindo o mundo do Deus na voz de Elis, se acaso junto a ti não encontrais, não será de um amor de Deus na voz, viver é a bênção, fazer com encherança, o seu ensino parque, o seu lar, o seu mar, o seu mar, o seu mar, o seu mar, o seu mar e o seu mar, 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 Eu estarei ao alcance do teu grito Ouve minha voz no rumo da lua Se o dia não sentar a vida de novo Só pensarei em ti ao me dar o imprimido Estrelas caíram na eternidade nova Meu destino é assim, esperançoso é feito Com dor no coração, imensa saudade da lua Amém 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 Com dor no coração, imensa saudade da lua Amém Amém Com dor no coração, imensa saudade da lua Amém Com dor no coração, imensa saudade da lua Com dor no coração, imensa Com dor no coração Amém Com dor no coração, imensa saudade da lua Tchau.